Bom, vamos seguir mais um pouco nas operações com os ângulos. Complemento de um ângulo é 90 menos o ângulo. Suplemento de um ângulo é 180 menos o ângulo. E replemento de um ângulo são 360 menos o ângulo. Agora observe o seguinte, 90, por exemplo. Para essas operações, como é que eu vou escrever? 90, eu escrevo como 89 graus, 59 minutos, 60 segundos. E é fácil provar isso, que isto é igual a isto. 60 segundos são iguais a 1 minuto. Então você bota 0 e vai 1. 59 mais 1 dá 60 minutos. Isto é igual a 1 grau. Você bota 0 e vai 1. 89 com 1, 90. Então você pode ver que basta utilizar o sistema de numeração de segundos, em que 1 minuto é igual a 60 segundos, em que 1 grau é igual a 60 minutos, e você vê que esta forma de escrever tem o mesmo valor que esta forma de escrever. E é isso que a gente filiza para fazer essas questões aqui. O complemento é de 57, 32 e 48. Se é complemento, é 90 menos aquilo. Então você coloca aqui, 90, convertido para esta forma de escrever aqui, menos 57, 32. Você opera 60 menos 48, 12, 59, 82, 27, 89, 57, 32. Esta aqui é a resposta. A letra C não tem nenhum mistério, complemento deste ângulo aqui. Você vai fazer ângulo de 32, 15, 10. Você vai fazer a mesma coisa. Complemento, portanto, é 90. Coloca o 32, 15, 10 e subtrai. Aqui tem um pequeno detalhe. 24,9 graus. O que significa isso aqui? Aqui a gente está usando o sistema decimal dentro do sistema de ângulos. O que são 24,9 graus? São 24 graus mais 0,9 graus. Novamente, vamos usar o número complexo. 1 grau vale 60 minutos. Então, você vai multiplicar 0,9 por 60, vai achar 54 minutos. E você converte 24,9 graus para 24 graus e 54 minutos. Aí você opera normalmente. 90, 59, 60, menos 24, 54. Isso aqui você nem precisaria colocar, poderia ter deixado 60 aqui, mas deixei isso para ficar o método. 60 menos 0 dá o próprio 60. O que dá 0 vai 1. Então aqui fica 60 menos 54, 6. 89, 24, 65. Então, aqui está a resposta do item D. E o item E é bastante interessante. Qual é o complemento do suplemento de um ângulo? Vocês vão ver, às vezes, até questões maiores. Qual é o complemento do suplemento do replemento do complemento do ângulo tal? Então, isso é muito fácil. Se é complemento do suplemento, complemento é 90 menos o ângulo. Só que o ângulo já é, aqui dentro, o suplemento de 115. Então, complemento 90 menos alfa, suplemento 180 menos alfa. Então, você pega isto aqui e joga aqui. Complemento 90 menos do suplemento 180 menos. Essas aqui somem muito rapidamente, porque um é múltiplo do outro, né? Fica 90 menos 180, final 25. E aí, ó. Obrigado.